O próximo orador é o capitão de Mariguerra, Francisco Evandro Rodrigues Camelo, atual diretor do Centro de Análise Estratégica da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Entre várias funções de comando e direções, foi comandante de navio Pompeio em 2005, foi encarregado do serviço de sinalização náutica do Nordeste, comandante do navio hidroceanógrafo Taurus e encarregado do serviço de sinalização náutica do Leste. Em 2020, foi agraciado com a medalha brasileira da Ordem do Médio Naval, Grau Cavalheiro, e em 2021, com a medalha portuguesa da Cruz de São Jorge, primeira classe. Depois da apresentação dessa breve nota biográfica do capitão de Mariguerra, Francisco Evandro Rodrigues Camelo, diretor do CAI e CPLP, convido ao senhor diretor do CAI para usar a palavra. Tenha bondade. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite a todos. Com grande satisfação que participo desse 16º curso de estudos africanos. Por isso, gostaria de agradecer, em meu nome e em nome do Centro de Análise Estratégica, ao Tenente-General José Augusto de Barros Ferreira, comandante do Instituto Universitário Militar, por ter feito esse convite ao CAI e também a minha pessoa para participar desse painel. Gostaria também de cumprimentar toda a equipe organizadora do 16º curso de estudos africanos, e materializo isso ao citar o nome do Tenente-Coronel Luiz Bernardino. Muitíssimo obrigado. Gostaria também de cumprimentar os participantes desse painel de hoje à tarde, a começar pelo professor doutor Eduardo Svatman, ao doutor João Saldanha Serra, a quem eu já antecipo o meu agradecimento por suas palavras de cumprimento agora na última apresentação, ao vice-almirante Antônio de Oliveira Miranda, que é o comandante, diretor do Instituto de Defesa Nacional de Angola e também coordenador do Núcleo Nacional do CAI em Angola. E ao meu amigo coronel Armindo Alcides Garcia Sá Nogueira Miranda, o meu sucessor em breve, agradeço também a participação. E, por último, do painel, ao major Humberto Macarim, por estar fazendo a moderação desta tarde, e a todos os auditores. Então, é uma honra muito grande falar em nome do CAI, hoje à tarde, nessa parte da cooperação em defesa. E, sendo o último a falar, recai sobre mim uma responsabilidade de não ser repetitivo. As apresentações foram ótimas, excelentes, e já anteciparam alguma coisa que eu pretendia falar, mas isso também acelera o processo da apresentação. Eu vou dividir com os senhores, uma apresentação. Eu só gostaria de saber se vocês já estão vendo. Já estamos, já vamos usar. Tá ok, muitíssimo obrigado. Bem, o curso de estudos africanos, nesse ano, possui como entidade parceiro o CAI, e também o espaço CPLP, que, no momento, está sendo o polo do Instituto Universitário Militar em Maputo, para realizar, remotamente, o curso aqui em Moçambique. falarei sobre a cooperação de defesa na CPLP, desafios e oportunidades para o futuro, obviamente, dando também um pequeno conhecimento aos senhores do que se trata o Centro de Análise Estratégica. Eu seguiria esses tópicos, vai ser o meu farol, falarei sobre a cooperação de defesa na CPLP, os principais desafios e, na minha visão, quais são as principais oportunidades e uma breve conclusão. Bem, obviamente, isso é uma repetição. Até 1998, a cooperação dos países que falavam, que falam em língua portuguesa, ele se fazia através apenas da cooperação bilateral. E aqui temos um exemplo aqui de um decreto de 1991, entre Portugal e Cabo Verde, ratificando um acordo de cooperação técnica no domínio militar. Obviamente, com a criação da CPLP, em 1996, dois anos após, houve a primeira reunião dos ministros de defesa dos países de língua portuguesa, entre os dias 20 e 21 de julho de 1998, em Lisboa. A partir dessa data, inaugura-se uma nova fase da cooperação em defesa dos países de língua portuguesa. Nessa reunião, as principais deliberações listadas denotam essa mudança. Primeiro, fala-se de um novo relacionamento multilateral. Isto está escrito na Declaração de 1998. E outras deliberações que já podem demonstrar para a gente como já se pensava naquela época da estrutura, da arquitetura da cooperação e defesa na CPLP. Então, preparação e treino de unidades militares, instalação de estabelecimentos fabris militares nos países africanos, criação e sustentação de estabelecimentos de ensino militar para utilização comum. O doutor Saldanha acabou de falar sobre o colégio de defesa. Os ciclos de conferências anuais. E, por último, tenho que citar a criação do CAI-CPLP. Bem, entre 1999 e 2021, o doutor Saldanha já fez uma antecipação disso, com bastante imagem, e eu passo apenas a registrar as datas. Em 1999, as reuniões de chefe de Estado-Maior, depois a reunião de SPAD, do Secretariado Permanente para Assuntos de Defesa da CPLP, a partir do ano 2000, exercício felino no mesmo ano, o CAI inaugurado em 2003, e, em 2006, o Protocolo de Cooperação no Domínio da Defesa, esse documento que até o momento rege a cooperação. Depois, a reunião de diretores de política, em 2008, o Simpósio das Marinhas da CPLP, um documento importante que foi não diretamente ligado à defesa, mas que envolve a defesa, a Estratégia para os Oceanos, em 2010. Depois, o Fórum de Saúde Militar, em 2014, o Colégio de Defesa, em 2018, a reunião de diretores de serviços de informação, em 2019, e, como já foi citado também, em 2021, aprovado agora em Luanda, o Mecanismo de Ações das Forças Armadas da CPLP para a Cooperação Mútua em Situação de Catástrofe. Bem, nessa janela temporal, de cerca de 20 anos, de 1999 a 2021, mais de 20 anos, foram esses os pontos temporais, os marcos temporais, e as ações para complementar essa arquitetura de defesa que foi feita. Aqui tem uma notícia do Jornal de Angola, falando do último exercício que nós fizemos, que foi o exercício felino, que ocorreu em Luanda, com uma fotografia de família dos oficiais-generais presentes à reunião. Bem, falando um pouco do Centro de Análise Estratégica, já que eu citei como uma das ações dessa arquitetura da cooperação da defesa, ele já foi citado na Declaração de 1998, em que se dizia criação de um Centro de Análise Estratégica, um sede de Maputo, e núcleos em cada um dos países. Então, muitos já citaram o trabalho em rede, apresentações que me antecederam, e o CAI já nasce com essa estrutura em rede já pronta, que não precisa ser construída, ela já existe. Então, a estrutura central fica em Maputo, e cada Ministério da Defesa Nacional possui um núcleo do CAI, e isso funcionando plenamente dá ao CAI essa capacidade do trabalho em rede. Em 2002, foi aprovado o Estatuto, em 2003, foi feita a inauguração pelo presidente de Moçambique à época, e até o momento nós tivemos quatro diretores, eu sou o quarto, o primeiro brasileiro, nessa sequência já citada pelo doutor Saldanha. Bem, o que o CAI, juntamente, em paralelo a essas ações que foram feitas na componente de defesa, o CAI foi fazendo também ao longo da sua história? Bem, o CAI começou utilizando um instrumento que nós reativamos ano passado, que é o Grupo de Reflexão, isso já em 2004, com o tema escolhido pelos ministros de defesa. Partiu-se também, logo em 2012, para o primeiro conselho consultivo, a realização dessa reunião em Maputo. em 2013, já na direção da portuguesa, começou-se o primeiro seminário internacional político-estratégico, essa foto já é uma foto recente, não é do primeiro, mas mostra o poder que o seminário possui de lançar temas que, porventura, se tornem decisões dos ministros. Um caso, já citado, em 2017, foi feito um seminário sobre esse mecanismo de apoio à grande catástrofe, e agora, em 2021, esse protocolo foi assinado. Então, o seminário possui essa capacidade de lançar ideias, e que depois, sendo compradas essas ideias pela componente de defesa, pode se tornar, sim, um novo instrumento de cooperação. Em 2015, foi feito um documento muito importante, chamado Identidade da Cplp no Domínio da Defesa, e, em 2019, o CAI criou uma página na internet, que é o www.caicplp.org, e, graças às facilidades modernas da internet e do sistema de videoconferência, a reunião de coordenação com os núcleos. Isso é muito importante. E também foi lançada a primeira revista do CAI, uma revista que busca ter artigos científicos, e o Boletim Estratégico em 2019. Então, aí, uma pequena fotografia do nosso website. E, em 2020, também citado pelo doutor Saldanha, por conta da Covid-19, o CAI entrou em definitivo no mundo online. Então, começamos a fazer atividades por videoconferência, sendo que o 20º Seminário Internacional Político Estratégico, foi o primeiro a ser feito totalmente por videoconferência e está no nosso canal do YouTube para quem quiser revisar. E, nesse ano, foi inaugurado o Espaço Cplp e, em breve, será inaugurada a Biblioteca do CAI. Então, esse é um apanhado de ações do CAI na busca de cumprir sua missão em paralelo com as ações que foram feitas pela componente de defesa. Bem, a cooperação do domínio e defesa, lá no seu documento, está citado no artigo 2 os seus objetivos. O objetivo global, que é promover e facilitar a cooperação dos Estados-membros do domínio da defesa, e três objetivos específicos, criar uma plataforma comum de partilha de conhecimentos, promover uma política comum de cooperação e contribuir para o desenvolvimento das capacidades internas com vista ao fortalecimento das forças armadas dos países da Cplp. A estrutura, já citada, também, sendo que o órgão máximo da componente de defesa é a reunião do ministro de defesa, mas também, como já citado, a reunião de chefes de Estado-Maior, Diretor de Política, Diretor de Serviço de Informação, e dois órgãos permanentes, que é o Centro de Análise Estratégica, Estrutura Central em Maputo, e o Secretariado Permanente para Assuntos de Defesa, ambos funcionam todo ano. A última reunião dos ministros, que é o mais alto escalão dentro da componente de defesa, foi a vigésima reunião, esta foi realizada por videoconferência, que foi realizada no dia 1º de junho, que também conta com a presença do secretário executivo da CPLP. Bem, feito essa espécie de introdução e apresentando tanto os órgãos da componente de defesa como também as ações do CAE, me permitam falar, tentar entrar no que eu entendo como os desafios para a componente de defesa e também os desafios para o CAE da CPLP. Os marcos de cooperação da CPLP, isso é um extrato do Manual de Cooperação, na qual eu gostaria de citar, basicamente, no ano de 2016, a nova visão estratégica da CPLP e também as orientações em 2019 da cooperação da CPLP. Mas por que eu estou a citar isso de forma tão ampla, não envolvendo diretamente a componente de defesa e muito menos o CAE? Bem, a declaração sobre a nova visão estratégica da CPLP foi um período de dez anos, ela foi concebida na 11ª Conferência de Estado que ocorreu em Brasília e ela apresenta esses desafios que também, na minha visão, devem ser tomados pela componente de defesa da CPLP. Uma maior aproximação entre os Estados-membros, um reforço da visibilidade da CPLP, a capacitação mútua, a promoção de sinergias com as organizações de integração regional, aqui, na apresentação do vice-almirante Antônio Miranda, ele também citou essa importância de se desafio para a componente de defesa, o reforço das relações políticas, socioeconômicas e culturais entre os Estados-membros e o reforço da atuação da comunidade na cooperação nas áreas de defesa e segurança. Então, esses desafios que são também apresentados para todos os domínios de cooperação, também, na minha visão, deveriam ser assumidos pela componente de defesa da CPLP. O documento estratégico de cooperação 2020-2026, fruto da reunião de conselho de ministros da CPLP, ele tem essa estrutura, inclusive, hoje, pela manhã, o representante da CPLP, o doutor Manuel Lapão, também citou, mas o que eu queria trazer a isso, como sendo um domínio de cooperação na CPLP, a cooperação setorial, seria muito interessante para a cooperação de defesa, também, possuir um plano estratégico e um conceito estratégico para a cooperação de defesa na CPLP. Então, são dois desafios que eu também identifico para a componente de defesa da CPLP. Utilizando um slide do doutor Manuel Lapão, podemos ver que os planos estratégicos da cooperação por áreas setoriais e que não consta nada da defesa, mas, em razão da transversalidade de assuntos que a defesa também possui, nós poderíamos identificar alguns setores de cooperação da CPLP em que a defesa também poderia ter um diálogo multidisciplinar. Por exemplo, o plano estratégico de cooperação em saúde, nós temos um fórum de saúde militar. Também, o plano estratégico de cooperação em ambientes, a defesa também se preocupa com isso, principalmente a limpeza dos mares, a estratégia dos mares da CPLP, a defesa também está ligada a essa estratégia, a cooperação para igualdade de gêneros, também é muito importante na área de defesa, o plano estratégico de cooperação juventude, ano retrasado eu tive a oportunidade de receber aqui no CAI um colégio, alunos de um colégio e foi realmente muito interessante as indagações sobre a CPLP pela juventude. o plano estratégico de cooperação em energia, já há pesquisas no setor de defesa de alguns países sobre a questão energética dos seus meios operacionais de poluição também e o plano estratégico de cooperação multilateral no domínio de ciência, tecnologia e ensino superior. Recentemente tivemos aqui a primeira semana de defesa em que o mote principal foi a indústria de defesa e esse setor de cooperação de ciência e tecnologia está muito ligado também à defesa. Então, esse desafio de ter uma visão multidisciplinar e também transversal da componente de defesa poderia agregar muito valor à nossa componente. sobre o CAE especificamente, nós também possuímos desafios. Temos desafios de capacitação, integração, interrelação e intercâmbio. Para cada um desses, o CAE tem procurado soluções. Sobre a capacitação, nós buscamos formação continuada dos nossos pesquisadores, a utilização da ferramenta de ensino à distância, fizemos nesse ano vários cursos à distância e também incentivar os nossos pesquisadores à sua capacitação individual. Com relação também a outro desafio de integração, principalmente na questão da participação dos núcleos, essa rede já estruturada do CAE. Os grupos de reflexão estratégica são importantes e o CAE também tem contribuído recentemente com a confecção de non-papers e reunião de coordenação do CAE e os núcleos estão sendo realizadas três vezes por ano. A interrelação é a aproximação e diálogo com os demais domínios de cooperação. O CAE tem buscado fazer isso. E o intercâmbio quer promover o intercâmbio com centros de estudos como esse que está ocorrendo agora, com o Instituto Universitário Militar. Isso é dentro da comunidade, mas também fora da comunidade. Dois exemplos disso. Foi o primeiro colóquio que nós fizemos em que envolveu a Universidade Joaquim Chissano, um órgão civil, a Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, o Instituto Superior de Estudos de Defesa, do Ministério da Defesa, e a Academia de Ciências Policiais da PRM aqui em Moçambique. E também estamos elaborando a rede estratégica que pretende unir todos os institutos que estudam estratégia dentro da CPLP em rede. Isso vai nos permitir promoção de fóruns, debates, linha de pesquisa, análise de questões urgentes e prioritárias, além de cursos que poderemos franquear mutuamente. Como oportunidade, juntando todos esses desafios, tanto do CAE como também da componente de defesa, eu cito alguns aqui. o primeiro deles é a cooperação econômica e empresarial, porque eu acho que isso é uma oportunidade. Fruto da nossa primeira semana de defesa, percebemos que os países possuem grandes demandas na área da indústria de defesa. E a colocação da cooperação econômica e empresarial na última cimeira de Luanda como um dos objetivos da CPLP ou futuros objetivos da CPLP podem incrementar a cooperação e indústria de defesa. Eu acho que essa é uma oportunidade que a componente de defesa não poderia descartar. Outra oportunidade, citada por vários, é o mar. os nossos países também, como já fui citar, são todos marítimos. Ano passado, no 20º seminário, tratamos do triângulo estratégico da CPLP e dessa característica bioceânica da nossa CPLP. Então, aproveitar o potencial tanto do Oceano Atlântico como também do Oceano Índico, da posição estratégica de Moçambique e o mar é uma oportunidade de cooperação e que nós não podemos descartar. Os observadores associados já foram citados, hoje estão em números de 32, sendo que são 28 países de várias regiões do globo e mais quatro organismos internacionais. Então, a componente de defesa também pode aproveitar-se desta presença tão grande e de uma subida tão alta nos últimos anos de países buscando o estatuto de observador associado para aproveitar isso para cooperação. Outra oportunidade para cooperação na minha visão é a transversalidade e multidisciplinaridade dos domínios de cooperação. Foi essa oportunidade que motivou o CAE a criar o projeto Espaço Cplp, onde hoje está ocorrendo o polio em Maputo do curso de estudos africanos. Então, temos que aproveitar, como mostrei no slide anterior, que nós temos muitos pontos incomuns com relação a outros domínios de cooperação e essa transversalidade que é própria da defesa ser explorada. E, por último, continuar o empenho na cooperação multilateral entre os países e também, como disse o tênis-coronel Luiz Bernardino, a cooperação bi-multilateral para incrementarmos cada vez mais a nossa componente de defesa. Esse é o triângulo estratégico da Cplp, da qual foi o tema do 20º seminário do CAE Cplp e a posição central de Moçambique nesse triângulo. E, como conclusão, eu vou deixar um texto para os senhores do Livro Branco de Defesa Nacional do Brasil, em que se fala novos temas ou novas formas de abordar temas tradicionais passaram a influir no ambiente internacional do século XXI. As implicações para a defesa nacional, advindas do Programa Mundial das Drogas e do Tráfico Internacional de Armas, da necessidade de proteção da biodiversidade, da eventualidade de ocorrência de ataques cibernéticos, das possíveis tensões decorrentes da crescente escassez de recursos, das pandemias, dos ilícitos transnacionais, do terrorismo internacional, da pirataria, entre outros, explicitam a crescente, aí volto a usar a palavra novamente, transversalidade dos temas ligados à defesa nacional, que ultrapassam a visão tradicional de ameaças potenciais ou manifestas focadas somente em possíveis tensões ou crises entre estados. Então, o livro Branco de Defesa Nacional do Brasil evidencia essa característica transversal da componente de defesa. Então, eu encerro por aqui deixando-vos o nosso website e o contato do CAI. Muito obrigado a todos. o barba de fe 20 20 21 Vamos lá.